A nova tarifa de ônibus de Manaus será de R$ 3,80. O novo valor passa a valer a partir do próximo sábado. Administrar muitas vezes é decidir o desagradável e o desastroso. O desagradável é fazer o que a gente fez agora, chegar à verdade tarifária e acabar com essa lenga-lenga do governador sobre se vai ou não vai conceder tarifa, subsídio, transporte coletivo. E segundo, o desastroso é fingir que não está vendo o problema, daqui a pouco a casa cai. Nós não vamos deixar falir o sistema de transporte coletivo, porque dele dependem um milhão e tantos mil manauadas. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo prefeito Arthur Neto, durante entrevista coletiva. O novo reajuste, chamado de tarifa amelo, foi estudado pela prefeitura após o governo do estado retirar os subsídios concedidos ao transporte público, que foram retirados após o reajuste da passagem para R$ 3,30 a menos de um mês. E com isso nós vamos ter 200 ônibus novos neste ano, vamos ter a intranet nos ônibus, vamos ter o Wi-Fi nos terminais. Uma série de medidas e outras serão anunciadas de absoluto controle do sistema por parte da prefeitura, virão e no final o povo acabará compreendendo que nós não tínhamos alternativa. A não ser que arcássemos com impossíveis R$ 100 milhões de subsídios, e lá não temos, e não tendo a companhia e a parceria, o companheirismo do governador, obviamente que isso aí se viabilizou por completo. Que procurei todos os caminhos de diálogo com o governo do estado. Infelizmente, o governador não demonstrou nem um pouco de boa vontade que fosse, por menor que fosse, de tentar através do diálogo a gente buscar um entendimento, que não é um entendimento para mim, não é um entendimento ao prefeito, mas um entendimento ao sistema de transporte público. Por isso, que é nós, com base nos dados, nos elementos, nos custos, nas informações, não restou outra alternativa a não ser reajustar a tarifa e passá-la sem subsídios a R$ 3,80. A tarifa estudantil não será reajustada e permanecerá congelada no valor de R$ 1,50. Segundo a prefeitura de Manaus, a decisão foi tomada para não comprometer a máquina pública e o povo da capital. Teríamos que arcar com isso ou com um subsídio de R$ 100 milhões, que iria sair na conta e nas costas do nosso povo. Infelizmente, a insensibilidade do governador de Jarmelo, as nossas pessoas pequenas, mesquinhas, fizeram com que ele, achando que me punia, partisse para punir os usuários do transporte coletivo. O anúncio da nova tarifa aconteceu após o fim de mais uma paralisação que os rodoviários realizaram na manhã desta terça-feira. Obrigado. Obrigado.